Minha experiência na política institucional foi em 2016, com a campanha de vereadora. Nunca foi a minha perspectiva ocupar esse espaço, mas eu entendo que é um espaço importante que precisa ser ocupado. Auxiliar a mulher a sair do ciclo de violência, acho que isso é essencial. O fortalecimento de algumas políticas públicas que foram desenvolvidas ao longo dos governos do PT. Não é possível a gente pensar a política pública para a mulher se a gente não tiver dados, se a gente não tiver informação de como é que está a situação. E quem pode fazer isso é um espaço institucional dentro das prefeituras, dentro do governo do Estado. Então o PT investiu muito na institucionalização das políticas e a gente tem um espaço reservado para pensar práticas que possam efetivamente mudar a vida das mulheres a longo prazo. Então é essencial a gente voltar a ter essas estruturas que infelizmente foram sucateadas nos últimos períodos. Para ocupar o espaço dentro da política, porque hoje um Congresso Nacional com apenas 11% de mulheres, a gente não consegue levar à frente esse debate porque não interessa aos homens. Essa questão não é mais algo de esquerda ou de direita, é uma questão que deve ser tratada como algo de saúde pública. As mulheres, especialmente as mulheres pobres, as mulheres da periferia, sofrem com isso. Quem tem mais condição de fazer isso faz em clínicas seguras, sem que isso tenha um reflexo na sua saúde. Mas as mulheres que não têm condições econômicas acabam sendo as mais prejudicadas e afetadas com essa política do aborto. Aqui no Paraná acho que tem muitas candidatas de valor, eu acho que a gente deve olhar com atenção para isso e que todas subam junto. A gente está num movimento que todas as mulheres devem subir junto. A gente vem numa proposta também de empoderar outras mulheres, outras candidatas, outras referências para a nossa juventude. A gente tem percebido, do ponto de vista da transição geracional, é que tem um movimento acontecendo, principalmente com as novas gerações. Aqui no Brasil a gente teve as ocupações das escolas, mas a gente tem outros exemplos em outros lugares. E a gente se referencia muito no Chile. O Chile passou por um processo de ocupações em 2008, em 2011, e isso veio mais forte. Inclusive a cartilha que a gente usou nas ocupações das escolas aqui no Brasil foi referenciada no movimento que eles criaram. E o Chile conseguiu criar, a partir dessa geração da juventude, essa galera que constrói um movimento extremamente horizontal, coletivo realmente, de crescimento e formação nesses espaços. Essa galera criou um movimento lá chamado Movimento Autonomista. Existiu lá um movimento que eles chamaram de Desencantados. Quem eram os Desencantados? Os Desencantados eram a galera que hoje está com seus 50, 60, 70 anos, que lutou na época da ditadura contra a ditadura Pinochet, que fazia essa coisa da prática, da luta no dia a dia mesmo, e que quando, mesmo os governos de esquerda, mas uma esquerda mais tradicional entra no poder, eles se afastam da política. Se afastam porque viram que as práticas começaram a ficar engessadas, que a burocracia começou a interferir no que eles pensavam. Então eles preferiram se afastar. Que a gente, infelizmente, por não ter vivido alguns períodos da nossa história, a gente esquece. Então quando a gente quer construir a campanha, não é só dialogando com a juventude. A juventude é essencial. A juventude é quem traz a força, é quem traz a garra, a disposição de inovação. Mas essa galera que a gente está chamando também aqui de Desencantados, eles são a nossa retaguarda, são a nossa fortaleza. Para nós aqui, em Cascavel, a gente tem uma realidade bem particular, que é uma região extremamente conservadora, do ponto de vista da moral, e também que tem uma história e uma formação econômica, assim, muito pautada na disputa de terra, muito pautada no coronelismo, em poucas famílias que comandam economicamente a cidade inteira, que determinam quem entra na cidade e quem sai, que determina a vida das pessoas a partir de um viés econômico, assim, puramente econômico. Então a gente entende que esse modelo, o que a gente está chamando de Velho Oeste, e que os deputados que foram eleitos hoje, que estão lá representando, estariam representando a gente enquanto região, eles se conectam com essa política antiga e com essas práticas antigas, e com essa história carregada, carregada de sangue, carregada de mortes aqui, e a gente quer afastar isso, a gente entende que é possível sim construir aqui para a região um novo modelo de pensar política, que a gente tem chamado de Novo Oeste, que faz o enfrentamento à questão do agrotóxico, a gente não quer isso na nossa mesa, a gente quer ser informado nos alimentos que vão, o agrotóxico, a gente quer pensar uma educação que seja livre, uma educação que seja plural, a gente quer pensar práticas de saúde preventiva, então a gente entende que esse novo modelo de pensar sociedade faz o enfrentamento direto com os políticos que aí estão e foram eleitos por essa região. Música 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 Música